Indignado, o policial explica que o ônibus que aparece com uma das rodas quebradas havia acabado de ser fiscalizado. Olha aí a situação do veículo. Acabou de fiscalizar, liberamos só para vir despejar o pessoal, transbordar o pessoal no ponto de apoio. O motor nem chegar no ponto de apoio já arrancou a roda. Imagina como é que está a situação desse veículo aqui. 46 passageiras. Esse outro ônibus teria rodado 300 quilômetros a mais no trajeto para tentar fugir da fiscalização. Entrou em Alvorada, Araguaçu, São Miguel da Araguaia e saiu em Porangatú. Ia passando por dentro da cidade para desviar da PRF. Confessou, motorista confessou que passou com o São Miguel só para desviar da barreira da PRF de Porangatú. No áudio que chegou às mãos da PRF, uma mulher fala das tentativas de burlar o trabalho dos policiais. Acabei de ser informada aqui que tem cinco carros presos lá em Porangatú. A PRF que está pegando, e está pegando principalmente no desvio, viu pessoal? Os flagrantes foram feitos na cidade de Porangatú, onde cinco ônibus foram apreendidos no mesmo dia. Pneus carecas, motoristas não habilitados, falta de seguro, são apenas algumas das irregularidades flagradas no transporte clandestino de passageiros. Bancos sem os cintos, para-brisas quebrados, e esses veículos são disponibilizados para fazer viagens de até 3 mil quilômetros de distância. Desde o dia 1º de julho, a Polícia Rodoviária Federal já fiscalizou 56 ônibus de viagens, e 44 deles foram apreendidos por se tratar de veículos clandestinos e que não ofereciam as mínimas condições de segurança. Na maioria dos casos, para os passageiros, foi o fim da linha. Sem dinheiro, com fome, sem alojamento, esperando o dia que aquela empresa ou dono daquele carro possa conseguir outra viagem. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em 2018, mais de 17 mil ônibus foram fiscalizados e 1.233 apreendidos. No primeiro semestre deste ano, foram 6.640 fiscalizações e 618 apreensões. Quem está saindo de viagem na rodoviária de Goiânia não abre mão da segurança por uma passagem mais barata. É mais barato, mas não é um barato que sai caro, na verdade.